Música Vem estar aqui a derramar-me passado em ti A banha nos pés que andou vieram por aí Sem carinho recebi Hoje estou aqui Não porque merezco no ser Pois tu sabes por onde caminé Conoces bem meu perfume E tu sabes também Que me diante o mais sincero Não tenho nada que oferecer Ó Senhor Por isso o entendo em minha vida És tudo o que tenho Entrego a minha alma Restaura-me vida Habita em mim Toma-me em tus braços Abraça-me em tu pé Eu sou em teu benedito E minha essência é exhalar Tua aroma E tu sabes também Que me diante o mais sincero Não tenho nada que oferecer Ó Senhor Por isso o entendo em minha vida És tudo o que tenho Te entrego a minha alma E meu amor Restaura-me em minha vida Restaura-me em minha vida Abita-me em mim Toma-me em tus braços Abraça-me em tu pé Eu sou teu benigno e minha essência é exhalar teu aroma. Eu sou teu benigno e minha essência é exhalar teu aroma.